Olá, bom dia! Brasil fecha acordo com o laboratório britânico para a produção de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Novo padrão de gasolina passa a valer no Brasil. As mudanças vão garantir mais eficiência e menos consumo. E veja também auxílio emergencial. 800 mil novos beneficiários vão receber a primeira parcela na poupança digital da Caixa. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil fechou um acordo com o laboratório britânico AstraZeneca para a produção de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Essa vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento em todo o mundo. E para que ela chegue a todos, o governo preparou uma medida provisória de crédito orçamentário extraordinário de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Sendo 1,3 bilhão para despesas correntes referentes a pagamentos à AstraZeneca, 522,1 milhões para despesas correntes necessárias ao processamento final da vacina por biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz. Para atuar no combate ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde entregou quase 9 mil ventiladores pulmonares e habilitou mais de 11 mil leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid-19 em todas as unidades da federação. Foram repassados mais de 216 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, e distribuídos cerca de 13 milhões de testes. Foram repassados também 16 bilhões de reais a estados e municípios exclusivamente para o enfrentamento do coronavírus. O governo informou ainda que garantiu o estoque mínimo de sete dias para medicamentos usados na intubação dos pacientes com Covid-19, de modo a evitar colapso das unidades de saúde. Foram cerca de 1,6 milhão de unidades de medicamentos para intubação distribuídos aos estados. O Ministério da Saúde também explicou o funcionamento do ConectSUS, um aplicativo que vai permitir que o cidadão acesse informações de saúde a partir dos registros de atendimento no SUS e em unidades particulares, como exames, atendimentos, vacinas e medicamentos retirados. Os dados ao alcance da palma da mão vão facilitar o atendimento do cidadão caso ele precise de socorro em qualquer lugar do país, pois terá informações como tipo sanguíneo e alergias, por exemplo. E a Anvisa aprovou o terceiro estudo de mais duas vacinas contra o coronavírus. Os testes clínicos vão ser feitos em 5 mil voluntários de São Paulo e da Bahia. O estudo prevê a realização de testes em cerca de 29 mil voluntários no mundo, sendo 5 mil aqui no Brasil. O ensaio clínico é composto por três estágios e o Brasil participará da fase 3 do estudo. É uma parceria entre a Pfizer e uma empresa alemã chamada BioNTech. E essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. De início, serão mil voluntários com idades entre 18 e 85 anos moradores dos estados de São Paulo e Bahia. A Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também resultados de estudos in humanos realizados nos Estados Unidos para ter certeza de que a segurança estava caracterizada o suficiente para que pudesse ser usado em voluntários brasileiros. Para esse infectologista, o ideal seria uma vacina que protegesse as pessoas da doença, dos casos graves e que fosse uma dose única para quebrar de forma rápida a cadeia de transmissão do vírus. O Brasil tem uma expertise enorme de campanha de vacinação, facilitado mais ainda pela capilaridade do SUS, pelas unidades do SUS que você tem em todos os municípios brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro tem reunião hoje com vice-presidente e ministros. É o Conselho de Governo. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Essa reunião do Conselho começou agora há pouco, às 21h30, aqui no Palácio do Planalto. E essa é a primeira reunião após o presidente Jair Bolsonaro ter cumprido isolamento e ter se recuperado da Covid-19. Essa reunião do presidente com todos os ministros do governo acontece, em média, uma vez por mês em 2020. Só não aconteceu em junho porque o presidente estava com a Covid. O último encontro foi há quase dois meses, no dia 9 de junho. Esse conselho é coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro e formado pelo vice-presidente, pelos ministros e outros membros do governo. E essas reuniões acontecem com o objetivo de discutir, avaliar as ações do governo e as agendas prioritárias. Na sequência da agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele se reúne ao meio-dia com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e às 5 da tarde com o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E mais de um milhão de brasileiros tiveram os pedidos do auxílio emergencial revisados e aprovados e terão acesso ao benefício. 800 mil são novos beneficiários que vão ter o dinheiro da primeira parcela depositado na poupança digital da Caixa. O calendário de pagamento começa amanhã. 1 milhão e 150 mil pessoas tiveram os pedidos revisados após entrar com contestação e agora vão ter direito ao auxílio emergencial. Desse total, 805 mil ainda não haviam recebido nenhuma parcela do benefício. Outras 345 mil pessoas que chegaram a receber duas parcelas antes de ter o benefício suspenso foram reavaliadas pelo Ministério da Cidadania e voltam a ter direito ao crédito emergencial. A primeira parcela para este grupo de novos elegíveis ao benefício vai ser paga na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, para quem nasceu de janeiro a maio. O calendário segue com os nascidos em junho, que receberão em 7 de agosto. As parcelas seguintes serão pagas entre 12 e 26 de agosto. Estamos realizando pagamentos muito relevantes todos os dias, mas com tranquilidade não há nenhuma necessidade de se chegar cedo às agências antes delas abrirem. E atenção estudantes! O Ministério da Educação divulga hoje os selecionados para o programa de financiamento estudantil, o FIES. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga conta os detalhes para a gente. Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata! Quem quiser conferir o resultado do FIES, basta entrar no site do portal. O endereço é fies.mec.gov.br. Mas quem não encontrar seu nome na lista, não tiver sido selecionado ainda, ainda tem uma segunda chance. O nome desse candidato vai automaticamente para uma lista de espera. Nesse caso, a convocação sai no dia 31 de agosto. Estudantes, fiquem atentos. Mais de 107 mil pessoas se inscreveram no FIES nesse segundo semestre de 2020. Desse total, 30 mil estudantes vão ser contemplados com o financiamento estudantil e serão distribuídos em mais de 1.300 universidades particulares em todo o país. E hoje sai o resultado também do ProUni, a segunda chamada do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em universidades particulares em todo o país. Quem quiser conferir o resultado, basta entrar no site do programa para a uniportal.mec.gov.br. Renata, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Cláudia. E o Ministério da Educação autorizou as instituições federais de educação profissional técnica de ensino médio a suspenderem as aulas presenciais ou substituí-las por aulas à distância até 31 de dezembro deste ano por causa da pandemia. Quem optar pela suspensão das aulas poderá alterar os calendários escolares, inclusive o recesso e as férias. Passou a valer nesta segunda-feira um novo padrão da gasolina automotiva produzida aqui no Brasil ou importada. As mudanças estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo prometem mais eficiência e menos consumo. As distribuidoras e os postos ainda têm um prazo para escoar a gasolina antiga. O carro de Clayton faz em média 10 km por litro de gasolina e melhorar a autonomia do veículo é o sonho de consumo de muitos motoristas. Primeiramente é a economia, né? A gente sempre preza por isso. E o segundo é a confiabilidade também da gasolina, o que ela vai fazer com o carro. Com certeza a qualidade é muito importante para o desempenho do carro. Aumentar a eficiência e o desempenho do veículo estão entre os benefícios do novo padrão de gasolina definido pela Agência Nacional do Petróleo. Esse novo padrão envolve mudanças na densidade do combustível, na temperatura de destilação, além da adoção de um novo valor mínimo da chamada octanagem, que é a capacidade da gasolina resistir à compressão. Esses três parâmetros juntos, eles conferem à gasolina uma característica que vai fazer com que o veículo tenha melhor dirigibilidade, funcione de forma mais adequada e tenha uma redução no consumo de combustível. A nova gasolina também abre caminho para tecnologias automotivas mais sustentáveis. Essas novas tecnologias de motores, elas demandam um combustível que consiga fazer com que esses motores funcionem de forma adequada, com essas novas necessidades tecnológicas. Produtores e importadores de gasolina já são obrigados a oferecer apenas o novo combustível para as distribuidoras, que vão ter um prazo para repassar aos postos de revenda. A distribuidora tem 60 dias para revender, para o posto revendedor, e ele vai ter, a partir daí, mais 30 dias para poder comercializar. E segue em ritmo acelerado a duplicação da BR-163 no trecho que corta o estado de Mato Grosso. Foi entregue a obra do contorno no município de Jusimeira, no sul do estado. A BR-163 é a principal rota de escoamento da safra de Mato Grosso. A obra em Mato Grosso vai desviar os caminhões pesados do centro da cidade de Jusimeira pelo contorno rodoviário, que fica entre as BR-163 e 364. São 7 quilômetros com pista dupla e duas pontes sobre o rio Areias, por onde devem trafegar cerca de 15 mil veículos de carga por dia. Isso vai diminuir o tempo de viagem, melhorar a qualidade de serviço e, sobretudo, salvar vidas. Outras obras desse projeto também devem ser concluídas até o fim do ano. Na lista, mais dois contornos rodoviários e a construção de pondes de concreto sobre o rio Lourenço. No Distrito Industrial de Cuiabá, estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais para melhorar o trânsito na entrada da capital. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de toneladas de soja e milho são transportadas por ano por essa rodovia até o Porto de Santos. Uma obra que vai estar já com 90% concluída e que a gente deve entregar esse trecho até dezembro de 2020. O Ministério do Meio Ambiente anunciou que vai ampliar a força-tarefa para combater os incêndios florestais na Amazônia Legal. Vão ser liberados 10 milhões de reais para a contratação de mais cinco aeronaves durante o período de maior seca na região. O avião tem capacidade para mais de mil horas de voo e armazenar o equivalente a 20 mil caixas d'água. O governo também vai aumentar o número de brigadistas contratados pelo Ibama e ICMBio nesse período de seca. A empresa Brasil de Comunicação ocupa hoje, mais uma vez, o primeiro lugar em elogios no ranking das ouvidorias da Administração Pública Federal. Depois de encerrar 2019 como campeã de elogios, a EBC ingressa nesse segundo semestre, sustentando a primeira posição entre mais de 300 instituições públicas do governo federal. O ranking reúne ministérios, instituições financeiras como o Banco Central, agências reguladoras, fundações, hospitais e universidades federais. A EBC é responsável pela produção da TV Brasil, Voz do Brasil e Rádio Nacional. Parabéns a todos que fazem parte dessa empresa campeã em elogios. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri